Fala, gurusada do Filho Digno! Tudo bem com vocês? Eu sou o Benio Silva e hoje tem crítica de Identidade, filme disponível na Netflix, dirigido por Rebecca Hall. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal aqui no assinante para receber notificações e curtir aqui o vídeo. Irene é uma mulher negra dos anos 20 que tem uma amiga chamada Claire, que tem uma vida um pouquinho diferente. Claire vive como uma mulher branca mesmo sendo negra e agora ela tem que lidar com as consequências disso, além de também ter uma resgatada em sua origem. Identidade é o tipo de filme que tem um ar artístico muito diferenciado. A gente vê já na estética do filme, nas escolhas da direção e também no roteiro, que é um filme que vai trazer questões importantes e que a arte está acima de tudo. O seu formato já é um pouco diferente, ele não é na tela mais wide, ele é mais fechado. O filme também é em preto e branco e essa talvez seja a maior sacada aqui na escolha da estética do filme. Por que eu digo isso? Porque fazendo com que o filme seja em preto e branco, a gente tem algumas ideias sutis que fazem com que as coisas fiquem bem diferentes e elucidem melhor a ideia desse filme. O fato de mostrar uma pessoa negra tentando esconder as suas raízes e fazendo com que ela tenha meio que uma lavagem, um embranquecimento de sua alma, mostra que o filme tem ali uma boa ticotomia entre as personagens. Nas próprias paletas de cores aqui, mesmo se fosse em preto e branco, a maquiagem da Ruth Negra é maior, ela é mais clara. Além disso, ela sempre usa roupas brancas, então dá pra ver essa diferença bem grande entre ela e a Tessa Thompson em cena. Uma fica bem branca mesmo, bem aparente, e a outra mais negra, com uma alma um pouquinho mais fechada. Então, essa sacada foi muito sutil, mas muito bem elaborada pela direção. E também tem uma questão muito importante de etnografia. A gente tem também uma construção muito legal da personagem, da Ruth Negra principalmente, mostrando que a Tessa Thompson, que é a Irene, fica incomodada, e sim, muito, como a Claire se porta, mas ao mesmo tempo ela tem um pouco de inveja da Claire, já que a Claire também é um pouquinho do que ela queria ser. Essa questão dela voltar para as suas origens, e cada vez mais ali na parte do Harlem, que é um bairro negro muito importante dos Estados Unidos, mostra que cada vez mais ela vai se inserindo de volta naquela cultura, e que ela vai tentando deixar cada vez mais para trás essa ideia de ser branca. Mas ela fica entre o meio do caminho, já que o marido dela também, que é extremamente racista e branco, não consegue enxergar isso nela. Então, ela tem várias questões importantes que ela tem que lidar, e ao mesmo tempo, várias problemáticas ali que são bem difíceis. Em questão de atuações, eu gostei demais da Ruth Negra, ela manda muito bem, ela tem ali aquele ar mais leve, mais solto, mas nos momentos mais introspectivos ela consegue passar todo o sofrimento da personagem. A Tessa Thompson, para mim, é o grande destaque do filme, acho que ela deve pintar aí nas próximas premiações, esse filme tem muita cara de quem vai disputar aí ao Oscar e também outros tipos de prêmios. A Tessa Thompson também consegue trazer aqui um peso maior para o personagem, ela sofre, ela tenta se alienar, mas ela não consegue. Essa questão do racismo é muito forte, então ela tenta poupar os filhos, poupar todo mundo do sofrimento, que isso, essa chaga que existe na humanidade, traz, mas ao mesmo tempo ela não consegue. E cada vez mais ela vai se martirizando com isso, a Tessa Thompson vai mostrando corporalmente e também com falas muito precisas. A forma como ela enxerga a personagem da Ruth Negra é muito legal, porque, como eu falei antes, tem uma certa raiva, inveja, mas também tem um pouco de admiração. Eu acho que as duas tem até essa coisa assim, que vai desde uma amizade até um pouco a mais, assim, uma rivalidade. Então tem muitas cores aqui, é um caminho muito cinza, tem muitas ideias, muitas diferenças, muitas visões, e isso traz uma riqueza muito grande de detalhes para o filme. Gosto também do personagem do Andre Holland, ele é o cara mais raivoso, ele é um homem negro que vive nesses anos 20 e que deixou muita coisa para trás. Ele não consegue se adaptar a essa forma nova, a esse lugar novo, ele não se sente parte daquele lugar. Ele é um cara que veio da Europa, dos Estados Unidos, e vê que os Estados Unidos é muito ruim com quem vem de fora, com quem é negro, quem tem origens diferentes. Então acho que aquele personagem consegue carregar toda essa raiva, toda essa coisa que vem implodindo ele por dentro, mas que ele mostra por meio de uma certa malandragem, uma certa arrogância até, que isso não afeta ele para os outros. Mas quando ele está em umas conversas mais íntimas com a Irene, ele tem esse aspecto de mostrar mais essa explosão, essa raiva, toda essa angústia que ele tem. E acho que um bom ponto aqui é o Andre Holland também, acho que pode daqui a pouco pintar alguma coisa, mas dos principais atores desse filme, eu acho que tanto a Ruth Negra quanto a Tessa Thompson tem mais chances, já que elas estão muito bem aqui. A direção da Rebecca Hall é precisa, eu acho que em alguns momentos só ela faz algumas coisas que eu não gosto na questão de aceleração um pouco da trama, acho que ela acelera demais em alguns momentos, a gente fica com um aspecto de que, como isso aconteceu? Por que essas escolhas estão acontecendo agora? Por que isso está acontecendo agora? Sendo que a construção não é tão bem feita, mas no mais as características dos personagens, a direção de atores e também a estética do filme são muito bem elaboradas, a fotografia, a montagem. Então, por mais que tenha esse probleminha aí, acho que ela manda muito bem. A minha nota para o filme é a nota 4.2, acho que o filme consegue falar muito bem sobre racismo, consegue falar muito bem sobre colorismo e também lidar com essas questões de cultura, de raça, de etnia, de tudo isso e mais um pouco, fora com boas atuações também, e uma direção competente e um roteiro que é muito, muito, muito preciso. E vocês gostaram do filme e não gostaram? Comenta aqui embaixo. Vocês nas redes sociais, se puderem dar aquela forcinha no Apoia-se, também dá aquela plataforma roxa com o Subscribe, a gente agradece bastante, faz bastante conteúdo legal para vocês. Um forte abraço e até a próxima.